Estamos aqui terminando a caixa, então o que eu quero mostrar para vocês? Eu botei essas duas bandejas aqui, que elas vão abrigar os equipamentos de telecom. Aqui ó, vai entrar essa bandeja, e essa bandeja vai abrigar esses nobrantes. Os fios entram aqui e passam por aqui. E agora eu estou pregando aqui, essa calha. Essa calha, vai abrigar algumas halterbordes, que eu vou botar aqui embaixo. Vou pegar halterbordes. Pega ali para mim rapidinho. Abre ali no armário, para abrir. Aqui ó, conforme vocês podem ver no vídeo, essa halterbordes vai ficar várias aqui, né? Vai ficar pregada aqui. Aí os fios vão entrar aqui e passar pela eletrocalha. Eu pretendo botar mais de uma halterborda. Vai ter uma aqui, outra aqui, e outra aqui embaixo. E eu vou planejar também uma outra eletrocalha aqui, para poder ver se aqui nessa lateral também dá para abrigar mais uma halterborda aqui. Tá ok, gente? É isso aí. Só antes de ligar, vou mostrar para vocês aqui, arrebitando aqui a calha. Já arrebitei um lado. Arrebitei um lado. Arrebitei esse mesmo. Pronto. Arrebitei. Obrigado, gente. Até logo.